e aí hoje temos aí mais uma lista de eventos começando dia 29 de março o minigame do seu Orochi depois armado nameless e temos aqui double sp para cinco compras muito bom esse evento aqui aliás ele vai vir junto com o Double Drop aliás no segundo dia do Double Drop né então pelo menos no primeiro dia comprem todas as chances possíveis aqui aliás são cinco aí no segundo dia provavelmente já não vai ter mais Double Drop né mas ainda é bom o time limited chest aqui não diz quem que vai ser né a princípio parece que é o nameless mas não lá embaixo aparece aqui ó Promote Pack do Robert e Promote Pack do New Mr. Karate certo então esse evento aqui provavelmente é a dupla Karate mesmo continuando segundo gato para gato por recompensas né para ajudar quem entra nesse evento aqui de limited chest aliás também pode acontecer aquela mesma coisa da última vez que aqui no limited chest vem um boneco e no Spin for Rewards vem um outro boneco certo continuando Pop Balloons dia 30 agora Clone Battle do Kionest task Rewards roupas geralmente não vem roupas novas nesse evento aqui né faz tempo que não tá vindo roupas novas aqui geralmente vem só naqueles eventos de depois do boss que vende minigame do Aircraft temos aqui agora já dia 31 né Clone Battle do Adele Hyde os Promote Pack do Robert Promote Engine Exchange realmente não é tão interessante esse evento aqui dia 1 de abril login campanha para recompensas no caso é campanha ABS né dia 1 de abril reset a campanha ABS então a gente vai ter aí três dias para completar a campanha ABS e pegar essas recompensas aqui depois e depois Promoting Pack do New Mr. Karate a arma do Robert 2002 então uma coisa muito estranha é que na lista não tem arma do New Mr. Karate só do Robert muito curioso isso aqui é muito curioso isso aqui e depois Evolution Promotion Pack eu não sei do que se trata esse evento faz tempo aliás nunca vi esse evento eu acho que não teve nunca teve um o bad exchange depois toma exchange aqui no dia 2 sempre troquem por aqueles que vocês precisam o single top up isso aqui é evento só para quem faz recharge né então por algum motivo eles desmembraram de novo esse evento né por um tempo lá no começo era tudo junto todos os challenges tinham chances a mais né e agora cortaram aí e tá um por vez e não faz o menor sentido aliás tá pior que antes né porque antes era dois dias agora é um dia só enfim continuando time limited exchange se eu não me engano esse é o evento que vem aquela energia em tubos né você pode comprar com diamantes eu acho que vale a pena principalmente para evento double drop ou algum outro tipo de evento de drop esoteric exchange então esses eventos aqui estão vindo sempre juntos então isso aqui é para trocar esoteric por esoteric laranja por peças que você pode trocar por ulti esoteric né isso aqui é draw esoteric você vai lá no na área de esoteric mesmo e abre as caixa esoteric com diamantes e ganha mais coisas aliás com o gold também tem então é bom para quem não abre nunca com gold né essa é a chance de usar umas vezes lá porque esse aqui vai ganhar mais coisas e esse aqui é aquele que você troca a essência por ulti esoteric mas você vai gastar muito mais diamantes aqui do que nesse outro né então você pode escolher ou esse aqui ou esse aqui para ir ou os dois e continuando o dia quatro agora que o tower drop minigame de gold rush que tá desmembrado a double gold no trial só atacar o trial e de pexel do chris orochi né provavelmente não está mais 45 dólares né mas também não vem monte de edson vem só algumas então vocês vão pagar mais barato por menos coisas mas ainda não vale a pena é secret garden e esse aqui lembre-se de atacar a campanha principal e não a campanha elite né nesse dia para pegar mais recompensas e de peck exchange se eu não me engano é aquele evento que você comprei de peck por 200 de diamante certo não sei se vale a pena aliás talvez seja bom para pegar esse que o book né só que para farmar para farmar e sou para um personagem só é muito rede peck que ele vai precisar comprar então eu não acho que vale a pena e aqui time limited lucky draw lucky draw do ômega rugal então vocês vão poder pegar o ômega rugal se vocês quiserem o weapon zag machine do ômega rugal também e aqui vai ter arma dele quem pegar ele aqui pode pegar arma dele quem já pegou ele quiser mais armas essa chance de pegar outra aliás vai vir com spend for rewards né então é sempre bom fazer um desses eventos assim com spend for rewards né mês passado a gente teve luck draw da meili e da tena né e também tinha aquele evento de abrir look draw para ganhar mais coisas e aqui não vai ter esse evento né então meio ruim só que é um boss aptitude 15 certo continuando e aí dia 6 2048 clone battle do ignis isso é bom para mim pelo menos recompensas por trial minigame do cancel aliás agora é dia 7 clone battle da kula limited gift pack esses gift pack nunca é nada de gift sempre algum tipo de coisa que você vai ter que comprar com diamantes certo aqui aqui work benefits é tipo task rewards também né só fazer algumas quests lá e pegar as recompensas recentemente não tá valendo muito a pena esses eventos antes ele no começo do ano eles estavam dando fragmento de boss né não tão fazendo isso mais voltaram a colocar fragmento de aptitude 13 então não vale tanto a pena mais de novo mas para quem tá começando a jogar é bom para completar todos os personagens né continuando campanha elite tem mais chances quem quiser farmar personagem aqui vai ter um pouco mais chances para vocês SP for sale é um evento que comprando diamantes você pega aquelas poções de energia né esse aqui não é tão bom quanto o double SP Fragmento de personagens 1 de 4 né então vai ter boss aqui e aqui a arma desses boss esse evento aqui não é tão interessante principalmente porque não vai vir com aquele evento de spend for rewards né aliás deixa eu só checar se tá certo isso dia 5 até dia 8 esse aqui e esse daqui começa dia 8 né então não vai vir junto quem gastar diamantes aqui só vai pegar essas coisas e nada mais certo continuando roupa de personagens egg frenzy isso aqui é só para quem faz recharge chances de family fighters e aqui do mirage né por algum motivo eles decidiram colocar tudo separado mas não é nenhum ganho para gente pelo menos dia 10 e aí começando aqui já no mirage temos aqui midas touch não vale a pena isso aqui fighter fragment exchange estranho estranho porque a gente acabou de ter um desses aqui né fighter fragment pack nesse caso esse aqui é o exchange não sei qual que é a diferença talvez nesse aqui apareça outros personagens open equipment chest for rewards né então a gente vai ter aquele evento de abrir caixa de equipment chest quem tiver as chaves guardadas aí tem mais uma chance para abrir aqui aqui equipment frag exchange armas vão poder ser trocadas por equipment frag então quem tá guardando pontos do trial pontos de honor vão poder comprar armas ali talvez e trocar por fragmento equipment fragment né então isso aqui é muito bom mas se não tiver também personagens aquelas armas mais aí vai zoar esquema né o principal motivo de você fazer isso é para comprar a arma dos personagens que você usa ou para comprar tommy bad que reseta lá a loja a cada sete dias né aliás tem arma de boss também às vezes vocês precisam de arma de boss pode ser que apareça ali armas dos boss de primeira geração certo continuando as primeiras dez aberturas de equipment de equipment chest tem desconto mas é lógico só depois de gastar as chaves né continuando sherman adventure minigame dia 11 e aí acabou a lista aqui ó time limited exchange de novo e age pack do iori mesma coisa do chris né não vale a pena esse tipo de evento aqui você vai ter que pagar muito para realmente upar o personagem e deixar ele full então não vale muito a pena isso é isso aí nada de boss novo aqui na lista ainda daqui duas semanas vai ser dia 11 nesse dia 11 vai ter próximo update e provavelmente vão falar sobre o próximo boss aí então nenhum evento excepcional aqui aqueles eventos de de drop sem ser o double drop tá tão tá em falta né infelizmente a gente não tá tendo muito movimento aqui nesse jogo né trágico enfim por hoje é só até a próxima falou